Primeiro vídeo de 2018 e nele eu vou mostrar os produtos mais usados no mês de dezembro do ano passado Então vamos começar pelos produtos de cabelo Continuei usando os produtos do mês passado, então é só dar uma xicadinha Então o que entrou no tratamento intensivo dos meus cabelos foi a linha Chronologist Da Kerastase, que é uma linha altamente nutritiva para recuperar mesmo os cabelos que tenham sido danificados por química Ou que estejam precisando demais de um socorro, uma coisa bem mais intensiva Tanto que esse tratamento era exclusivo de salões, ele tinha também uma espécie de caviar Só alguns salões selecionados eram autorizados a fazer esse tratamento A Kerastase de um tempo pra cá lançou uma linha completa mais aberta para o público poder usar em casa também Porque era um tratamento muito caro E ele ainda é caro, eu só comprei porque na Black Friday estava com um desconto muito bom E o que eu senti dele? Recuperação total de cabelos danificados Nunca tinha percebido nenhum tratamento de cabelo que me fornecesse alinhamento da fibra capilar Que não fosse progressiva ou fosse algum tratamento daqueles térmicos tipo alisamento O primeiro produto, a primeira linha que me deu essa sensação de alinhamento Mesmo de fio alinhado, sem frizz, recuperado, do início ao fim E com um efeito mais duradouro Foi essa linha da Kerastase Mais uma vez mostrando pra vocês É a Chronologies E digo a vocês, valeu cada centavo do dinheirinho da Black Friday Porque nesse pós-praia ajudou demais a recuperar o meu cabelo Eu amei ter ido à praia, eu amei ter aproveitado as minhas férias Me protegi muito bem, como no vídeo que eu mostrei com os produtos que eu levei durante a viagem Só que a minha pele sentiu demais É porque eu não estava acostumada a ficar debaixo do sol há muito tempo Então a minha pele, que é sensível e oleosa, sentiu horrores A textura ficou uma textura da minha pele que eu não reconhecia E eu fiquei desesperada Então o que eu fiz? Segui as riscas, a dica da minha Dermato E fui tentar recuperar essa pele que estava super cheia de espinhas Super oleosa, com efeito rebote Intensificando os cuidados de purificação e renovação da pele Então o que eu usei pra isso? A linha Sebium da Bioderma Que é uma linha pra peles oleosas e sensíveis Essa linha foi indicada pela minha Dermato Então eu usei o gel de limpeza e a solução micelar Que eu estou amando mais do que a Sensibio De dia, usei esse Skin Balance Que é um cuidado anti-oleosidade pro rosto Pra equilibrar a pele Equilibrar a oleosidade da pele De uma a duas vezes por semana Usei esse 3 em 1 aqui da linha Norma Derme Pode ser usado como esfoliante Como limpador diário, né? Com um mínimo de esfoliação E como máscara facial Eu usei ele mais como esfoliante Duas vezes por semana Antes de aplicar máscaras que eu já usava As máscaras que eu usei foram Essa máscara aqui de argila purificante Da Vichy Que vem nesses sachezinhos aqui Que tem pra vender na farmácia Em qualquer farmácia Essa máscara é maravilhosa Porque não só ela controla a oleosidade da pele Como ela também tem a lantoína E tem aloe vera que suavizam Acalmam e hidratam a pele Então era exatamente o que eu tava precisando Essa máscara é excelente E a minha salvadora Que quem acompanha aqui o canal já sabe Que eu amo É a máscara com ácido glicólico Da Codaly Essa máscara salva e salvou Mais uma vez a minha pele Então ela foi uma das salvadoras Uma vez por semana Eu já uso ela de 15 em 15 dias Religiosamente Mas eu usei dessa vez Uma vez por semana E é visível E a diferença de como ela recuperou a minha pele Depois que eu usei a primeira vez Foi fantástico E aí todo o resto do tratamento Pra equilibrar a oleosidade Melhorou Só tá faltando eu fazer uma limpeza de pele caprichada Que essa época de Natal e Ano Novo Ninguém tá trabalhando mesmo Então pra terminar essa parte de recuperação da minha pele Então esse mês Foi o que eu investi Recuperar a pele e cabelo Das agressões sofridas pela água do mar Pelo sol Mesmo que bem protegida E fim de ano A gente tá meio preguiçosa Preguiça pra maquiar Fica mais em casa O que eu usei bastante Inclusive na praia Como quem viu o vídeo de produtos Que eu levei na minha necessaire na praia O BB Blur Da Moderme Só que eu percebi Algo que desse uma carinha melhor Meu hidratante desse mês foi o hidratante da linha de Karité Essa ainda é a embalagem antiga da The Body Shop Já tá quase no punzinho E um produto que eu acho que vale a pena ressaltar Que eu uso bastante ele ao longo do ano Só que às vezes misturado com aqueles produtinhos que tem efeito meia calça Mas que eu usei bastante porque eu tava mais bronzeada E dessa vez eu usei sozinho É esse Tantalizer Que é uma base pra pernas Um iluminador pra pernas da Lorac Eu tenho meu há bastante tempo E ele é um gel, tá vendo? Iluminador Que você passa na pele A pele fica levemente bronzeada E com glow lindo Aqui ó, na minha mão tem mais ou menos o efeito Claro que o efeito tá exagerado Porque a quantidade que eu peguei pra mostrar pra vocês Comparado Ao tamanho da minha mão Tá exagerado Mas ele dá esse glow bonito Você pode misturar ele a um hidratante Você pode misturar a um produto daqueles como tipo meia calça, sabe? E tem muita blogueira famosa que usa esse produto Pra dar aquele glow bonito nas pernas Especialmente quando você tá muito bronzeada Ou mais bronzeada Esse produto fica lindo Depois que ele seca, ele não sai na roupa Então fica esse efeito bonito Até você tomar o banho seguinte E te lavar que ele sai no banho Pra recuperar os pés Eu usei o creme com ureia e semente de uva da Granado Que eu amo pra esse propósito Então usei muito ele intensivamente, religiosamente Todo dia pra dar uma recuperada no pé Esse creme eu já usei ele outras vezes pro pé E ele salva mesmo E pras mãos eu usei o Ideal Body da Bixique Ele é pra mãos, pescoço e colo E usei intensivamente porque ele é maravilhoso E ele super hidrata Então eu recorri a ele Pra ajudar a salvar a situação da minha mão Das minhas mãos que vieram bem ressecadas Com uma aparência bem envelhecida Sabe, com uma aparência bem feia E ele ajudou bastante De maquiagem tem algumas novidades também Ainda por causa dos efeitos da praia Como primer eu usei bastante esse combo aqui Que é desse produto da Cichedo Da linha Kibuki Que chama Smart Filter A Cichedo vende ele como se fosse Ele desse aquele efeito de filtro da internet Na verdade ele é um matificante super fluido Que não vinca na pele Diminui os poros Deixa a pele bonita Só não pode exagerar Que apesar da embalagem parecer que é pequenininha Ela é quase do tamanho de uma base Ela tem 20ml E ele é super fluido, tão vendo? Mega fluido Mega lisinho Então é uma ótima opção Pra quem tem mais de 30 E tem a pele oleosa Ele é bem caro Então por isso que eu esperei chegar a Black Friday Pra poder comprá-lo Tô gostando Mas ainda gosto mais do Time Bomb Da The Bomb Mas gostei de conhecer Fiquei curiosa com o efeito E aí eu tô misturando ele Pra não ficar com a pele tão seca Tão opaca Tão travada Com uma gotinha desse primer iluminador Que chama Radiance Primer Da NARS O meu é a miniatura Que eu tirei naquele programa de pontas da Cifora E ele tem um tonzinho iluminado bem sutil Mostrei também no vídeo da Necessaire Meio rosado, meio pêssego Embora aqui no vídeo não vá aparecer muito nesse tom Mas ele tem esse tonzinho assim E ele misturado ao primer da Cifedo Ele tira um pouco do efeito chapado demais E atalcado demais Então ele dá um glowzinho na medida exata E uma coisa que eu descobri desse primer aqui Que eu tô amando É misturar um pouquinho de nada dele Num creme de olhos Antes de aplicar o corretivo E tô adorando o efeito Então fica a minha dica aí Misturar uma gotinha de quase nada Só o que fica sujinho mesmo Na beira da embalagem Ao seu creme de olhos Antes de aplicar o corretivo Pra dar uma iluminada extra Que é o que eu tô fazendo e amando Minha base e o meu pó Esse mês Depois que eu voltei da praia É a base maestro Porque é a base maestro da John Germani Porque a minha é no tom 6.5 E é um pouquinho mais escura Que o meu tom habitual de pele Que ela é a base que mais se aproxima Do meu tom de pele pós-praia E pra não ficar muito escuro Muito chapado E muito envelhecido Eu tô usando o pó Ambient Light Da Hourglass Esse meu na cor Gym Light Como pó finalizador Especialmente nessa área Então ele dá um efeito iluminado Mais bonito Não deixar a pele Com uma aparência tão envelhecida Mais iluminada Mais radiante De primers Preparadores Também usei bastante A duplinha Duraline O meu tava no final Eu já até coloquei o SOS da Bruna Aqui nessa embalagem E o SOS Makeup da Bruna Que é aquele produto multifuncional Que você pode usar Pra diluir Algum produto que esteja seco Alguma base que seja grossa demais Um corretivo que seja grosso demais Eu peguei a dica com a Linda Cramer Aqui de Brasília Que ela deu a dica desse tipo de produto Pra você usar no corretivo Tô usando no corretivo Nas bases muito grossas Nos BB Creams muito grossos Estou gostando bastante Gostei de conhecer o SOS da Bruna Que tem um custo-benefício bem bom Acho que em torno de 30, 40 reais Mas o Duraline da Inlot Pra mim ainda é melhor Porque ele é levemente oleosinho E viscosinho Então ele não deixa O produto que você mistura Tão líquido Ele é mais fácil De você dosar pra porção Tanto Que é por isso Que eu coloquei meu SOS Na embalagem Do Duraline Por isso Pra que eu pudesse dosar melhor A quantidade do produto E o produto que eu tô diluindo Por exemplo O corretivo Não ficar tão raro De contorno e blush Eu usei bastante Esse sticker Hoola Da Benefit Que como eu já tava mais moreninha Eu achava que nem precisava Fazer tanto contorno assim Mas usei o Hoola Em chic Só porque ele é prático Então eu usei bastante ele Por isso E o blush Foi o Pitch Twist Porque ele tem Um tonzinho Um pouco mais alaranjado Que os blushes Que eu costumo usar No meu dia a dia E aí como eu tava Com um tom de pele Um pouco mais escuro Ele acabou dando Essa equilibrada Que eu precisava De sombras Usei bastante A minha paleta Dusky Rose Time Design Da praia E depois da praia Especialmente Esse tom aqui Pra fazer o côncavo E a Naked Heat Mais pras festas Que eu achei Que ela tem a cara De maquiagem De festa De fim de ano Então usei bastante Especialmente Essa sombra Rosezinha aqui A Lumbre Essa aqui Foi a sombra Que eu mais usei Que é essa aqui A Lumbre Que é um Rose Gold Que fica lindo Para as maquiagens De festa De fim de ano De corretivo Continuei usando A minha duplinha Efacernes De longa duração Cor 03 Com o iluminador Médio luz em caneta Da quem disse Berenice Efacernes embaixo E médio luz em cima Nos cílios Continuei usando O meu quarteto Do amor Dos últimos meses Primer da Givenchy Máscara Chubby Lash Da Clinique Para fazer a primeira camada Messier Big Da Lancome Para terminar De alongar E deixar bem pretinho Para fixar e curvar O Dr. Mascara Fixer Da Etude House Que eu já falei dele Para vocês Em vários vídeos E os meus batons Desse mês Foram O Prince Da coleção Da Mulher Maravilha Para The Blocks E o Dallas Da coleção Da Nina Secrets Que eu vou mostrar Para vocês De um detalhe Agorinha Para vocês verem Esse aqui É o Prince Da coleção Da Mulher Maravilha Que esse tom Meio coral Meio nude Lindo E ó Fica uma dica Que eu também Peguei com a Linda Kramer De colocar Uma gotinha Do SOS Makeup Da Bruna Ou do Duraline Antes de aplicar Batom Líquido Que eles ficam Muito mais bonitos Nos lábios Duram muito mais E os lábios Ficam lisinhos E esse aqui É o maravilhoso Dallas Da coleção Da Nina Secrets Para The Blocks Esse nude Cintilante Maravilhoso Ele só não apareceu No vídeo Da Necessaire de Praia Porque eu esqueci Ele em casa Ele ficou Na minha outra bolsa E ele tem Esse tonzinho Aqui ó De nude Coral Cintilante Que fica Perfeito E sempre Que eu tô com ele As pessoas Me perguntam Que batom é esse Então assim Usei muito ele O Prince Eu usei muito No início de dezembro Antes de viajar Mas esse Da Nina Secrets Depois que eu voltei De viagem Só deu ele E de delineador Deu só ele O Tattoo Liner Da Cat Bom Dia O meu é na versão Miniatura Que eu também Peguei no programa De pontos Da Sephora O pincel Desse delineador É tão maravilhoso Que eu nem sou Uma pessoa muito Chegada em delineador Preto Mas desde que Esse chegou aqui E eu abri Eu não consigo Usar outro delineador Que não seja ele E os meus perfumes Do mês de dezembro Foram O Untitled Da Maison Martin Margiela E o Daisy O So Fresh Do Marc Jacobs Cheirinhos frescos Bem levinhos Pro verão Mas com boa fixação Então Esse foi o vídeo Com os produtos Que eu mais usei No mês de dezembro Não esqueça De dar o seu like Pra ajudar a divulgar O vídeo E o canal Acompanhe também O meu blog Claumelo.com E as minhas redes sociais Onde eu mostro Novidades Antes delas virem Aqui pro Youtube Não deixe de conferir Nas minhas redes sociais Que eu tô dando Vários presentinhos De nove anos Do blog Pra vocês Então corre lá No Arroba Claumelo Blog Pra conferir Quais são os presentes E ainda participar Porque dá tempo E pra me seguir Em todos os endereços Os links estão Na capa do Youtube No box de descrição Um beijo E até sexta-feira Com o vídeo de produtos Que eu terminei Em dezembro E até sexta-feira 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 E até sexta-feira